bom olá pessoal bem vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele like no vídeo, já deixa, taca o dedo no like e hoje vamos ver como é segunda feira vamos dar uma olhadinha aí com o nosso Ten Shin e nosso relay, o que a gente tem disponível. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer gente, é o seguinte, toda semana você vai juntar, pode juntar, cc de aço ou também cai o fragmento de Riven você tendo a chavinha aqui do pecado de aço tá, você libera fazendo todos os pontos aqui já piscando no mapa tá, azul, depois vai ter uma liberação aqui do pecado de aço, lá no pecado de aço os inimigos são level 100 mais, só que o legal do aço, quer ver ó, tá, você clica aqui ó, peraí, 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 ó, tá, legal aqui que você vai ter a chance de cair recursos e a chance de cair mods tá dobrado 100%, beleza? Bom, a gente vai vir aqui ó, eu juntei nossas, nosso fragmento de Rivens e vamos lá comprar o Riven da semana, beleza? Também gente, tem o Riven em alguns alerta, tem também na missão diária, tá, então você fica esperto aí pra poder conseguir os rivens, tem uns que valem umas, muitas platinas, viu? Fica esperto aí. Bom, ah, aproveitando gente ó, se você quiser participar aqui, eu tô fazendo uma live, né, de uma live diária, tá, aqui na Trovo, beleza? Então o que você faz aqui gente ó, tá o link aqui, no descritivo também tem, tá tendo sorteio todos os dias, rapaz, a gente faz live de manhã e meio que a noite também, duas lives por dia tô fazendo, é, e nessa live aí, tá sorteando Rivens e vários itens, tá, então todos os dias você colar na Trovo, você tem a chance de tá recebendo um prêmio lá, tá? Foi patina, foi arcane, aí sim foi, beleza? Mas só entrar aqui ó, Trovo e aqui embaixo também tá no descritivo também, pra você entrar lá e criar uma continha, é um vídeo de streaming bom, você vai gostar, rapaz, qualidade, negócio ó, show de bola. Bom, cheguei aqui em Airwake, eu vou começar com esse NPC e vamos comprar nosso Riven, lembrando tá, ele troca fragmento de Riven por Riven, fragmento de Riven você consegue nas missões do Aço, show? Clicou aqui e vamos comprar aqui, vamos ver o que vai tá, showzinho, pistola, é, mais ou menos, vamos ver se for bom né, quem sabe, vou sair aqui um pouquinho, ah, um detalhe gente, até o nosso amigo, o Rue 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 Rue, ele falou pra gente uma dica que é legal pra vocês também ó, quem quiser pegar esse de Aço ó, tá, tem aqui ó, uns alertinha, o alertinha só parece que tem essa chavinha tá gente, você pode ver aqui ó, beleza? Clicou aqui na chavinha, show, tem aqui ó, esses alertas, tá, dá pra uma boa quantidade aqui de esses de Aço, show? E é legal, é muito bom aqui, bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui ó, no nosso sindicato, e vamos falar com o nosso NPC lá, o Tenchim, clicou aqui em sindicatos, tá vendo aqui ó, vai aqui no último, ó, diversos, show? E no conclave aqui ó, tá, vamos falar com ele aqui ó, show? Vamos ver que ele tem essa semana interessante pra nós, lembrando gente, essa sexta-feira aqui vem o bar, hein? Abre relíquia aí, pega bastante item primes, depois os lixos primes, você transforma isso em ducati, aproveita, aproveita que varo, e eu tenho que fazer muito na continha ultra baby, rapaz, o baby tenta me cobrando a mag, que eu já paguei, ele tá no meu pé rapaz, eu vou ter que dar a mag prime pra ele de qualquer maneira, bom, conversar com ele aqui, honra do percurso de Aço, show? Hum, bom, o Riven e Zal, eu sou uma pessoa que gosta de Zal, eu gosto de Zal, eu gosto de Zal, né, acho interessante, ainda mais na conta babyzinha lá, né, eu não vou poder usar o Riven, mas, bom, se tem 5x de Aço, que você gaste 2 horas pra fazer, vale a pena, vou comprar, vou comprar aqui, beleza, comprei aqui, tá, e um decodificador, lembrando, o decodificador, gente, você vai tá comprando aqui pra poder abrir o Riven que você acha meio difícil de abrir, tá vendo ó, comprou, lançou, não tem mais nada, tá? Mas tá lá no seu inventário, vamos dar uma olhadinha lá no Riven, se tiver um Riven meio difícil, a gente abre, foram dois Riven, né, tem um de pistola e de Zal, vamos dar uma olhadinha lá, vai, quem sabe que temos aqui, né, vamos lá, se for difícil, a gente abre ele, se não for, vamos dar uma sapiada aqui no seu Riven, Riven, vamos ver aqui o que temos aqui, ó, também vem aqui, ó, onde tá Riven, ó, tá, Riven, tá, ixi, tem vários de Zal, Ah não, tem 81, é, mate 11 inimigos com um acerto de precisão, a pelo menos 75 metros de distância, enquanto você estiver no modo, ah, tá, cê acha, ó, matar 11 inimigos com um acerto de precisão, de pelo menos 75, não é difícil não, é um headshot, né, é um headshot, é fácil esse daqui, meu, deixa eu ver da pistola que eu peguei lá, Ah, conclua a missão, distermine com um inimigo, level 30 mais, sem ser detectado, sem que se assustar, ah não, isso aqui é fácil, meu, se tem algum difícil pra gente abrir, sobrevivez com um inimigo, 30 mais, sem, sem utilizar, tá, isso é fácil, pega um peixe, isso aqui vem é fácil, defesa com um inimigo, seja assim, que o objeto de defesa, isso tá tudo facilzinho, meu, destrua três torres, meu, tá tudo fácil, é, não vai valer a pena, não, rapaz, tá tudo fácil, fácil, rapaz, Ah, só isso aqui, ó, né, vamos aproveitar aqui e abrir azar, é que isso também é fácil, é, não vou gastar não, porque tá fácil, tá fácil, é, é, é o seguinte, gente, é, não vou abrir não, tá, né, é que tá, é, 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 é aqui ó nós temos aqui ó ó tá vendo aqui ó na ordem estrutura ea tampa de vim o modo vivem vendo 4 mil de endo o bônus três dias curva e o datador e catalisador fome reator e no calendário é uma maneira bacana conseguir conseguir os seus eventos também vai mais vale uma graninha rapaz aproveitando aqui mais uma vez o erro e explicando a lei da gente quem quiser fazer as missões aqui tá então vez por dia você fazer a missão zinha que eu eu acho que é uma vez por dia não sei se é uma vez por dia tá faz a missãozinho aqui ó e vai liberando né vai liberando o aço também falou e aí seja feliz ou gente um abraço para todo mundo lembrando gente quem quiser eu tô na live agora se você entrar agora agora nesse certo momento eu tô em live cola ali dentro aqui ó não custa nada troca ideia a gente vai fazer também uma live vizinha gente também na no youtube tal então queira participar aqui vem trocar ideia com a gente aqui ao vivo a cores e bora bora jogar falou gente demais deixa o rapaz já que você tá aqui se inscreve no canal rapaz que o teu eu tenho que deixar uma coisa aqui eu tenho que recorrer no crime para abrir para ele poder ficar feliz imagina eu emitendo no meu pé querendo a mag prime que eu deletei que o que aconteceu 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 a terceira conta lá eu deletei a mag normal porque eu só vou jogar com personagem primes né sorte que a mag prime é mais se a zero como a sarin também é mais se a zero tem muitos itens que são mais se a zero tá então calma eu vou te devolver eu vou devolver falou gente então até mais aí vou tentar pegar essa mag prime aqui e para o nosso querido bebiteiro me cobrar muito né que senão já viu né rapaz vixi falou gente até mais deixa o like no vídeo e fui deixa o like